Isto é pesado. É pesado, é. Porque é disto que vamos falar, não é? Como é que está? Tudo bem. Não vamos fazer aqui nenhum curso de primeiros socorros. E isso é importante declararmos, porque as pessoas que quiserem fazê-lo devem procurar entidades certificadas para isso. Com certeza, mas podemos ensinar aqui algumas manobras simples que fazem toda a diferença até para salvar uma vida, não é? Lá em casa. É, vamos colocar aqui este senhor. Estes gestos que vamos fazer aqui hoje têm... Quer aqui ou quer em cima da bancada? Convencer no chão, porque a maioria das pessoas vai encontrar vítimas, inconscientes, normalmente no chão. Até porque as manobras devem ser feitas num plano duro e com um conjunto de... Vai fazer respiração boca a boca? Já não se deve fazer. Ah, porque senão eu deitava-me aqui e fazia-me a mim. Eu fingia... Já não se faz. Porque eu também tenho... Ah, não? Então... Olha que pena. Não querendo ser muito a boca. Olha que pena. Porque se quiserem... Eu também sou um verdadeiro... Olha para mim. Eu hoje estou um verdadeiro boneco. Quer que eu me deite-me ou sim mais alguma coisa? A respiração boca a boca já não se deve fazer por uma razão. A maioria das pessoas não consegue fazer a manobra de uma forma eficiente. E aquilo que as entidades que regulam esta área perceberam é que as compressões cardíacas, as compressões torácicas, são mais eficazes do que fazer alternar as compressões com as insuflações. E portanto, se for um profissional habilitado, muito bem, alternar 30 compressões das insuflações, mas nas pessoas que são leigas... Não, mas quer que eu me deite agora falando sério. Não, não vale a pena. Mas eu acho que vale. Não posso fazer as compressões depois como deve ser. Ah, posso magoá-lo. Ah, e não pode partir alguma costela. Exato, não convém a nada. Ah, isso não convém. Para dar mais o resto da emissão para fazer. Mas quando chegamos a um local e encontramos uma vítima inconsciente, a primeira coisa que se deve fazer é garantir que temos reunidas as condições de segurança no local. Imaginando que estamos na via pública e que a pessoa caiu e está na beira do passeio. Não se deve iniciar manobras na beira do passeio porque pode vir um carro, pode vir uma moto, pode vir qualquer outra circunstância e de repente em vez de um sinistrado temos dois. Portanto, a primeira coisa deve ser reunirmos à volta as condições de segurança. E afastar as pessoas. Se houver mais pessoas à volta, garantir também uma área de segurança à volta e nesse caso em que temos mais pessoas à volta devemos pedir a alguém para imediatamente ativar o 112, ligar o número de emergência nacional e é muito importante que a pessoa que comunica com o 112 responda às questões que são colocadas pela pessoa que está do outro lado da linha. Porque as perguntas têm um determinado objetivo que é perceber quantas vítimas é que temos no local, em que circunstâncias é que a vítima está, para que se possa e sobretudo perceber o local. Porque muitas vezes as pessoas têm muita vontade de dar muita informação e esquecem-se de dar o seu número de telefone para ser chamada que aí poderem ser contactadas de volta, esquecem-se de dizer exatamente o sítio onde estão e depois os bombeiros não conseguem encontrar e, portanto, é fundamental garantir que estes dados são transmitidos à autoridade. Mas, portanto, vamos partir de um cenário em que a pessoa chega ao local, não há ninguém à volta, garante que estão reunidas as condições de segurança naquela zona, o que vai fazer é aproximar-se da vítima, agitar o ombro, perguntar, está a me ouvir, sente-se bem? Se a pessoa reagir é porque, de facto, está semi-consciente? Está bem, faz no boneco, mas eu responde às coisas que me vai perguntando. Até eu depois faça as condições só no boneco. Vá, pode perguntar. Está a me ouvir? Sente-se bem? Não, não me sinto bem, mas estou a ouvi-lo. Pronto. Assumindo que a pessoa não vai responder naturalmente, aquilo que vamos fazer de imediato é, no caso de não ter sido ainda ativado o 112, fazer esse contacto de imediato, se possível fazer com o telefone em alta voz para conseguirmos ir fazendo outro gesto ao mesmo tempo e o gesto passa por fazer hiper extensão da cabeça, colocando assim uma mão sobre a testa e abrir a boca, no fundo para garantir a permeabilidade da via aérea. Independentemente de ter havido uma causa obstrutiva ou não, neste caso não vamos tentar fazer essa desobstrução porque as pessoas não têm essa capacidade de avaliação naquele momento. E depois devemos iniciar... Mas ficamos com a boca aberta, é? O doente irá ficar de boca aberta, naturalmente. E neste momento vão-se iniciar as manobras de compressão torácica, que devem ser feitas colocando uma mão sobre o externo, com os dedos entrelaçados, e depois eu vou aqui exemplificar no boneco para não magoar o Manoel. Vamos fazer... Nesta posição, ou seja, nós não devemos fazer flexões em cima do boneco, devemos manter os braços firmes, manter uma posição perpendicular ao boneco, ou ao doente, neste caso, e fazer compressões com este ritmo. Devemos fazer 100 a 120 compressões por minuto. Quantas? 100 a 120. Ou seja, é um ritmo bastante elevado. Neste momento nós já chamámos a emergência e, portanto, deveremos manter as compressões das duas uma, ou até chegar ajuda, ou até a vítima recuperar a consciência, ou até estarmos em exaustão. Naturalmente que temos que garantir também a segurança do socorrista. Mas se for muito bruto a fazer isso... Agora não estou a chamar-lhe bruto. Corre-se risco aqui de magoar o doente, não é? Pode haver o risco, naturalmente, de haver fratura de algumas costelas, mas neste caso concreto... Está bem, mas o importante é salvar a vida. O importante é salvar a vida. Porque as costelas depois se modificam. Por cada minuto que passa, há uma redução de 10% da probabilidade de sucesso. Portanto, é muito importante que as pessoas percebam, perceber que temos uma vítima inconsciente, garantir a permeabilidade da via aérea, chamar o 112 e começar manobras. Até para que é isto? Na maioria dos espaços públicos hoje em dia... Isto era para fazer a respiração boca a boca? Exato. Este é um ambu, é uma venti-masco. Isto aplica-se na boca e no nariz do doente, assim, e depois faz-se a insuflação através deste orificador. Não quer fazer em mim? E portanto... Opa!